Não, no quinto boxe o Máquina do Raul entrou e saiu. Nova aproximação para ele. Agora sim. Vamos ao pulo de partida. É o sétimo. Tudo pronto? Agora lá por fora empinou a lei de inocência. Atenção, foi dada a partida para o sétimo paro. Alemãs vão se chocando e sobrou para penúltimo. Mário Orvalho, Último Máquina do Raul. Vai tomando a primeira colocação junto à cerca interna. Gargamel livrando cabeça e pescoço de vantagem. Jaquengara vai livrando cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem. Contorna a coroa de chegada. Entram pela reta oficial. Lá por dentro tem vantagem Jaquengar. Aqui por fora, Gargamel em segundo. Na terceira colocação, mais aberto, Tiger Swamp. Em quarto, Unique Experience. Em quinto, lá por dentro, Máquina do Raul. Pisar a seta dos 300 do vencedor. Jaquengar e Gargamel. Gargamel, Jaquengar. Lutam agarrados, cabeça com cabeça. Pisar a seta dos 200 do vencedor. Gargamel vai dominando, vai livrando o meio corpo. Um corpo inteiro de vantagem. Aqui por fora, Unique Experience. Vem junto com Máquina do Raul. Na luta pela segunda, na ponta da Gargamel. Máquina do Raul avança por fora. Tenta a primeira. Cruza uma faixa final. Vitória para Gargamel. Segundo, Máquina do Raul. Depois, Jaquengar. Unique Experience. E os demais vamos aguardar o placar.